com duas, com duas perto vem, 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 deixa aí, vem deixa aí, vem, 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 isso vai, vai, leva e bota no mesmo lugar vai cinco vezes dessa, vai boa bora, 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 bora vai 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 conduz ela de três dedos vai, vai conduz ela de três dedos isso, isso, isso vem, 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 vem vem, volta quatro processo vai, vai, vai é a quarta tua, vai, vai vai, falta uma bora, bora, bora não troche, não troche processo aqui é limite agora, agora é no limite vai vai, 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 vai vem que dá vem vai, 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 vai 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 vai